Olá, boa tarde, eu sou o Yokai, esse é mais um vídeo aqui para o canal Roteiro da Vida. Hoje eu gostaria de falar, na verdade esse vídeo é específico, é um vídeo também de oficina de criação de personagem, mas é um vídeo específico relativo ao primeiro conto que eu fiz de encomenda para o meu colega, né? E eu vou elencar um tema central de interpretação ou de fio de condução, né? Para debater. Eu vou usar esse conto, enfim, como inspiração para esse fio condutor. O tema que eu vou debater agora, hoje nessa oficina de criação de personagens, vai ser o tema zona de conforto, né? E acho interessante, eu vou deixar o link embaixo, assim, do conto, né? Que é o conto de inspiração para o debate, para vocês lerem e usarem esse fio de interpretação também, se quiserem, para, enfim, entender como seria a criação de um personagem usando esse tema que eu vou debater no decorrer dos próximos momentos, né? Acho que o legal também, além disso, é pensar outras possíveis interpretações para desenvolver também, junto à leitura do conto, outros temas, ganchos, né? De orientação para criação de conto ou de personagem, de qualquer modo de escrita que você deseja, ou não seriamente de escrita, mas relativo à criação, né? De roteiro ou de enredos. Então, sobre esse tema de hoje, a zona de conforto, eu gostaria de debater que o que seria a zona de conforto, né? O que seria uma zona de, enfim, que estaria uma espécie de nação, uma espécie de equilíbrio. E pensando nisso, eu gostaria de pensar em coletivo, coletivo junto com a gente, né? E também eu mesmo pensando sobre isso. Eu pensei assim, qualquer tipo de situação onde tem um equilíbrio, situação não somente humana, né? Não somente social, mas ou mesmo natural, né? Do mundo ao redor, né? Do mundo que nos circunda. Que esteja uma espécie de equilíbrio, de relação, né? Por exemplo, podemos pensar numa zona de conforto, de maneira bizarra, mas a circunferência, né? A translação, também a rotação do nosso planeta, rotação no caso, no próprio eixo, e translação com o eixo no Sol, né? Como uma espécie de zona de equilíbrio. Uma zona de conforto que, embora ela esteja sempre em transformação, esteja sempre em em direcionamento de relações e de mudança, né? Ela tem uma estabilidade circular, uma estabilidade espiral, temporal, né? Espiralada, de manutenção. E zona de conforto nada mais é do que isso. Além do meio natural, por exemplo, quando você pensa numa pedra, que se mantém em um longo período de tempo, numa mesma posição, mas que ela interaja com vários fatores elementais, tipo chuva, vento, ou entre outras coisas, né? Animais, ela está inserida numa zona de equilíbrio, onde ela está ali se relacionando com as coisas, porém, em uma instância de turco. Não gosto de ficar usando essa palavra, eu sei que tem o vocabulário muito repetido, mas ela está ali anestesiada, né? Que nem eu falei no vídeo anterior. E você pensa isso no sentido psicológico? A gente pode pensar isso no sentido moral e epistêmico, né? E isso é fundamental para essa criação de personagens, né? Talvez a zona de conforto é o local onde eles se sentem equilibrados, né? Onde eles estão sem choque, né? A partir do momento que você tem um choque, você tem um impacto, que você tem uma mudança de eixo, né? Que você tira o seu equilíbrio, você tira o seu momento de paz, ou o seu momento de controle sobre a situação, ou um desconforto, no caso, mesmo que não seja um descontrole, mais um desconforto, que quebre a sua estabilidade, né? Aí, por exemplo, tem vários exemplos que a gente pode dar. Um exemplo físico, por exemplo, uma dor. Uma dor tira você da sua zona de equilíbrio. Você pode ter um personagem que sente dor, no caso, no conto, tem muito disso. Você pode ter, por exemplo, uma situação onde o incômodo é sensorial, não somente físico, você pode não sentir dor. No conto também tem isso, é uma tirada da sua estabilidade. O engraçado é que toda quebra de paralelo de conforto, ele tem um período de caos, né? Um período de desconforto, um período de problemática, mas ele volta, posteriormente, a um novo equilíbrio, né? Porque é como se as coisas se balanceassem. Isso eu vou fazer um paralelo, assim, bizarro, mas, por exemplo, a gente tem um ser vivo, e o ser vivo está em vida, ele está equilibrado com o meio, ele está sobrevivendo, mas, a partir do momento que ele tem um choque de impacto, que ele cai em decadência, ele morre, ele tem esse percurso de momento de quebra do equilíbrio e, posteriormente, ele volta ao equilíbrio. A morte é o equilíbrio dele, ele entra em uma outra relação que tem um outro eixo de equilíbrio. Então, é como se as coisas sempre se balanceassem. Quando você pensa num campo de vista físico, tudo bem, você pode ter um grande trauma, e se você não vier a óbito, né? Você vai conviver com esse trauma, você vai ter que manter o dia a dia, a sua vida, junto a essa bagagem, e você vai voltar a uma espécie de equilíbrio. Você vai voltar não numa zona de conforto, como se tivesse uma normalidade, mas não numa zona que te impeça de viver, em sim. A menos que você mantenha a quebra constante desse processo. Digamos que você fique paraplégico, algo assim, totalmente fora da sua zona de conforto, né? Teve um choque, né? No caso biológico, né? Depois eu falo dos casos psicológicos. Mas aí você... Tudo bem, você não pode andar. Mas, de um modo ou de outro, você tem um ambiente que te... Ajuda você na manutenção do seu dia a dia, da sua sobrevivência. Por exemplo, você pode se locomover de tal e tal modo por culpa de mecanismos e ferramentas. Tem pessoas que estão auxiliando, talvez o poder público te auxilie a ter maior dignidade nas possibilidades de locomoção, essas coisas. Então, por mais que você esteja na quebra de uma zona anterior, ou seja, entrou num processo de... Enfim, de perturbação da ordem, né? Que você não está mais numa ordenação anterior, mas você volta a uma ordenação posterior que reinstitui a sua dignidade cotidiana, até certo sentido. É estranho, a pessoa que teve esse problema e, de fato, pode se sentir em comparação, ela vai ter um problema psicológico. Ela vai ter uma estabilidade física, ela vai poder se locomover, poder viver com as suas limitações, mas, em certo sentido, ela vai estar inserida no meio, ela vai estar vivenciando a vida, vai estar, de acordo com a situação, de acordo com as circunstâncias, enfim, indo para uma direção, né? Mesmo que seja... Aí vai ter o fator psicológico, a pessoa pode se sentir inferiorizada, a pessoa pode ser tratada de maneira preconceituosa, ela pode ser desrespeitada de N modos, e isso vai quebrar a zona de conforto dela psicológica, ou seja, ela tem um desconforto físico e pode ser remediado por meios, materiais e ferramentas que supram essa quebra do padrão, né? de realidade dela, só que a graça... A graça não, não sei se não é engraçado, mas aí o ponto é que no fator psicológico de relações interpessoais, né? Ela pode ter outros choques, né? Outras quebras da zona de conforto dela que vão devido a, enfim, as circunstâncias físicas dela, no caso, outras pessoas podem nem ser deficientes, pode ter a cor de olho diferente, a cor da pele diferente, e uma opção sexual diferente, a gente vai ter uma interação com o coletivo, coletivos que têm certos padrões de comportamento e padrões de tratamento e padrões de preconceito, o que gera tratamentos e localizações dentro de uma episteme social, dentro de uma moral social depreciativas. Isso é agressivo, é hostil, e toda essa hostilidade, quando ela é impactada numa pessoa que está tentando buscar uma estabilidade, um equilíbrio, uma espécie de translação harmônica e que não tenha saltos, não tenha choques, a partir do momento que ela é afetada por esse tipo de agressividade que o meio gera, no caso, o meio social, não o meio natural, que o meio natural também é agressivo, mas o meio social ofende essa pessoa ou agrede essa pessoa e naturalmente ele vai tirar a pessoa da sua zona de equilíbrio, vai incomodar a pessoa, vai tirar ela da sua zona de defesa, vai botar ela em defensiva, vai tirar da sua zona de estabilidade. Você pode pensar também em outros meandros biológicos, embora eu tenha meio... estou um pouco deixando em mosaico e embaralhando o assunto, mas uma das coisas naturais que é uma zona de conforto e que sempre constantemente é afetada pelo desconforto é a alimentação, por exemplo, a gente sempre tem ciclos de fome, ciclos de necessidade de dormir, ciclos biológicos constantes que entram em uma espécie de perturbação e posteriormente a perturbação ele volta a uma estabilidade, onde você sana essa necessidade. tem vezes que você pode não sanar, pode se propagar esse incômodo, por exemplo, alguma coisa que não afete, por exemplo, ter uma roupa estragada, você não gosta de andar de uma aparência ruim, isso te incomoda, mas a longo prazo você pode anestesiar e amortecer esse julgamento, essa roupa amassada, enfim, e parar de dar atenção para esse detalhe que anteriormente te incomodava, ou seja, você entrou no equilíbrio com aquela situação. Com coisas biológicas, se você entrar em equilíbrio, você entra em decadência e as consequências são provavelmente a desintegração da sua vida, no caso da morte. Mas em problemas materiais, em problemas circunstanciais, não essenciais, é razoavelmente fácil, embora seja chato às vezes, mas você amortecer e se acostumar a uma situação de incômodo. Isso é muito comum quando você tem uma psicologia que é reestruturada para aguentar situações de incômodos prolongadas, por exemplo, uma dor psicológica devido à pobreza, devido à carência de recursos. pessoas têm, sim, de fato, um grande impacto nas suas vidas, mas o cotidiano, o modo que as coisas ocorrem, pode se tornar a normalidade. E sim, isso se torna novamente uma zona de estabilidade. Cria-se um eixo imaginário e esse eixo imaginário rege todas as ações e por mais que, deparado a certas situações pontuais, você volte a relembrar e volte a sentir todo o peso da sua situação, o quanto ela é dolorosa, o quanto ela é incômodo, o quanto ela é injusta. No cotidiano, você ainda vai ser feliz, você ainda vai ter possibilidade de sorrir, de ter boas interações, mesmo com o peso que você carrega no dia a dia. Isso é interessante para criar personagens, o quanto eles acabam conseguindo ter essa resiliência cotidiana, mesmo em situações extremamente precárias, no sentido também físico ou psicológico. E voltando ao sentido mais epistêmico da zona de conforto, e esse é um sentido que todo mundo fica puto, no sentido de que, por exemplo, como seres humanos produtores de conhecimento, a partir do momento que a gente estabelece certas regras de significação e de estruturação e de entendimento do mundo mesmo, a gente entra em zona de conforto. a gente cria um alfabeto, a gente aprende a falar palavras, a gente cria regras para regrar e realizar essas estruturas de signos significativas sobre as coisas, de produção de vida a partir dessa relação de conhecimento sobre as coisas mesmo. E esse decifrar da realidade se torna uma zona de anestesiamento. Tipo, a gente tem números e para a gente um mais um é sempre dois. Isso é uma zona de conforto, mas a graça da matemática, por exemplo, e é por isso que a matemática lançou muito no decorrer do tempo, é que eles sempre estavam tentando resolver problemas novos que precisavam e forçavam eles a saírem dessa estabilidade, buscar novos meios e novos modos de pensar para resolver problemas diversos. E não pode estancar até o ponto onde não seria absurdo matematicamente falando que um mais um seja três e não dois. Logicamente, você vai ter que mudar todos os cálculos, mudar todos os padrões de conta, mudar todo o modo de raciocínio e entendimento do mundo. E às vezes você vai reabalar completamente as suas estruturas. Porém, essa estagnação não só é possível de ser contornada quanto às vezes é desejável, mas em grande parte ela é desejada também que se mantenha. moralidade ou epistêmia andam lado a lado. Eu, pessoalmente, considero elas praticamente como inseparáveis ou quase a mesma coisa no sentido de temos uma epistêmia moral ou epistêmica. Enfim, o ponto é quando você tem uma epistêmia ou um conhecimento sobre as coisas, um conhecimento sobre o mundo, o seu próprio nome, a sua própria estruturação que foi sedimentando de acordo do tempo cultural e história que você aprende no momento atual, a própria noção de tempo e de espaço, todas essas zonas de conhecimento que a gente põe como ponto de fuga o antropocêntrico e quando a gente tira o antropocêntrico disso a gente sai da zona de conforto, mas mantendo o antropocêntrico a possibilidade de questionamento sobre essas coisas que em certo sentido as pessoas vão chegar e falar por uma coisa bem bizarra é que é engraçado também e é só para cutucar. A gente, por exemplo, acha que a Terra é redonda, a gente tem um... e não estou dizendo que a Terra é plana, não é esse ponto, mas a nossa epistema atual ela gira em torno de que todas as coisas, todo o entendimento natural ele só funciona de acordo com essas características específicas atribuídas ao Ser Celeste e no caso, embora ela não seja um redondo perfeito, que não existe, talvez exista, mas acho que não existe nada redondo perfeitamente, totalmente equilibrado, mas a gente nomeia essa coletividade de características como um planeta, como um corpo celeste e atribui a ela uma forma geométrica em certo sentido permanente ou estável que lhe dá uma característica de conhecimento. É a mesma coisa que você dá um nome para o objeto, você dá uma significação, desculpa a repetição dos termos, mas você dá uma estrutura e uma realização para aquele sistema. agora, isso, num campo de vista não antropocêntrico, ele perde a hierarquia e ele perde o valor e ele perde a possibilidade de pesar, de dar graus de valor, de dar, enfim, ao ponto que as coisas seriam equivalentes mesmo se você falar, só que teria todo um arcabouço teórico, conceitual histórico para você rejustificar e conseguir convencer e ter um teste científico, porque toda a ciência é baseada em zonas de conforto não permanentes, mas em constante relação e transformação, que tem princípios e regras que não podem ser quebradas, que são meio que absolutas, necessárias. Mas se você mudar todo esse paradigma estrutural e conseguir um decorrer de sedimentação de conhecimento novamente, isso é bem difícil de fazer, mas a partir de todo o processo que a gente teve de localização e de, enfim, a conclusão, afinal, de que a Terra é redonda, se você fizer a mesma jornada e conseguir cientificamente comprovar o oposto, aí você seria uma mudança de paradigma, e a Terra se tornar plana nessa mudança de paradigma, é possível, não é impossível, do mesmo modo que foi toda essa acumulação para a Terra ser considerada redonda, dá para se fazer um processo semelhante para que mude o paradigma, só que as pessoas que afirmam que ela tem uma outra carência, eles não têm essa bagagem, eles não estão interessados em fazer esse percurso, e as coisas só são realizadas através de um percurso, um percurso de maturação, um percurso de interação onde socialmente a gente estabelece uma regra final e um conhecimento real, o atual, por exemplo, é que a Terra é redonda, mas o espaço aparentemente pode ser curvo e eu não sei, eu não sou muito bom de física, em geral não tenho conhecimento específico sobre essa área, mas não teria nada de paradoxal o espaço ser comprimido e não ser esférico, ele ser planificado em certo sentido, ou oval, pelo menos no nosso senso de lógica, de percepção, de volume das coisas. Aí tem outros paralelos relativos a existir ou não a solidez, o que é uma coisa sólida de fato, porque a solidez é composta de uma interação veloz de partículas não vou falar besteira, mas de partículas estáveis que tem uma relação especialmente à matéria, porque tem o plasma que é uma interação extremamente energética, aí decaindo os níveis de energia eles acabam estabilizando certas formas de fato, formas mais estruturadas, cristalizadas, e que tem uma interação atômica um tanto quanto constante e não tão caótica, e não tão energética, dando até a nomenclatura de N moléculas em átomos diferentes, átomos posteriormente moléculas complexas, e a materialização nada mais é do que a diminuição da velocidade nesse sentido da interação, o que é estranho, porque ela não era material antes, uma coisa que não é material não pode vir a se tornar uma coisa que ela não é, então se ela é imaterial, ela deveria ser imaterial, se ela se tornar material, ela não era necessariamente imaterial, então ela não tinha uma essência, ela se transformou, esse é um paradigma complexo, pelo menos é logicamente questionável, vamos poder debater isso infinitamente, provavelmente, mas é uma zona de debate, a transformação de coisas retira a possibilidade de uma identidade fixa sobre as coisas. Então, debatendo esse pequeno paradigma de zonas de conforto, tanto morais quanto epistêmicas, quanto biológicas ou cosmológicas, o quanto as coisas estão ou não em harmonia, estão em não estabilidade, no contexto humano é fácil você definir regras para as coisas quando elas caem ou entram em mudança e daí elas não são mais, não estão mais em uma zona de equilíbrio. num contexto natural, não antropocêntrico, aparentemente, tudo está do jeito que deveria ser, ou seja, tudo é do jeito que deveria ser e não tem nada de errado e nada desequilibrado, está tudo acontecendo normalmente e seria assim uma zona de conforto maximizada e universal, ao ponto de que todas as singularidades que acontecem na existência são normais, não importa qual singularidade seja, incluindo a nossa existência, como ser vivo, como uma instância de ser vivo que a gente é uma zona de conforto também, dizer-se que se está vivo, é questionável isso, tudo é questionável, o problema é que a gente vai defender uma verdade, sempre vai defender uma verdade, sempre vai falar que tem que parar de pensar, tem que parar de questionar porque as coisas são fatos e não se pode ofender a dignidade epistêmica do indivíduo, daquele que adquiriu uma estrutura e uma verdade. Mas, enfim, se você quer levar a sério o seu cérebro, se você quer levar a sério as possibilidades fictícias, eu estou falando, é um campo de ficção aqui para ter maior liberdade, mas se você quer levar realmente a sério a sua existência como ser inteligente, como a gente acha que é inteligente, tem que pensar nessas coisas e as coisas começam a dissolver. E você nem precisa estudar muito, é só interagir com a psicologia básica das relações humanas, porque está dado no sentimento, está dado no ser vivo como, você pode usar de princípio a sua interpretação psicológica, a interpretação através das relações humanas mesmo, não precisa de algo extraposto, observar o mundo, você não precisa de, embora é bom ter uma bagagem para você conseguir quebrar certos vícios de pensamento, não tem nada determinado que te impeça de questionar as coisas, que te impeça de observar o mundo e ver as relações e reformular tudo do zero, embora tenha todo um cânone histórico, cultural, que te pressione a aderir a uma ou outra crença, a aderir a uma ou outra linha, a um outro lado, é bem complicado, porque aderir a um outro lado adere também a todo um contexto que te limita a analisar certas coisas e te força a ter certos princípios que guiam, guiam, direcionam a análise e direcionam as conclusões e a pegada é que você acaba não podendo nem questionar as coisas, mas se você questionar de verdade, a sua zona de conforto dissolve, logicamente, você entra em uma outra zona de conforto que é a zona de conforto do questionamento, ou seja, de um modo ou de outro você equilibra novamente e esse conforto vai te dar processos, processos confortáveis, processos de investigação. Para você ver o quanto eu consigo devagar sobre esse tema em específico, como você pode criar personagens de N visões de mundos relativo a N padrões de relações para que, enfim, você desequilibre ele, reequilibre ele ou faça coletivos de desequilíbrio ou equilíbrio sobre situações incômodas. E essa é a graça e acho que isso é interessante para quem é escritor, para quem gosta de criar e gosta de entender, por exemplo, lendo o conto, que é a contada na dica, para você entender o quanto situações não normais e não corriqueiras causam choques e aleatoriedades e como a gente não consegue lidar com as coisas. A mesma coisa se você fazer isso com a pessoa moralmente ou epistemicamente, você dá um choque na pessoa, a pessoa entra em defensiva e ela começa a tentar, não somente agredir, mas defender aquilo que é possível para ela manter uma estabilidade e voltar à sua zona de estabilidade e sobreviver, ela não se sentir agredida e ao mesmo tempo se sentir dona da realidade, existir no controle. Isso é psicológico e faz parte. E eu faço isso, todo mundo faz isso, não tem nada de anormal nisso. O ponto é como conseguir fazer é quebrar e não agredir as pessoas. Sair da zona de conforto e entrar numa zona de debate de conforto onde as coisas por um momento diluam, onde você tem a possibilidade de transformação ou volte à sua antiga fé, ao seu antigo dogma, à sua antiga crença, à sua antiga estrutura civilizacional histórica. Isso é tudo bem, não tem nada errado nisso, você pode voltar, mas você pode também criar um universo paralelo onde você debate essas coisas e depois você vai nos dois mundos ao mesmo tempo, no mundo da questionamento e no mundo da realidade, que é o que eu faço, por exemplo. Porque não tem como você interagir com as pessoas sem ser considerado um completo insano se você usar o seu mundo paralelo para arregrar o mundo atual, o mundo real. As pessoas não conseguem interagir com você, elas ficam muito irritadas e de fato é incômodo pra caralho. Então, o que você faz? Você interage de maneira convencional, natural com as pessoas, com as regras vigentes, mas quando você pode debater, você pode conversar, a pessoa está disposta a investigar as coisas num outro ângulo, com uma outra perspectiva, inventar mesmo coisas, você vai lá e debate e é isso que eu faço com as pessoas que estão dispostas a conversar. Se não estiver disposta a conversar, tudo bem também, mas simplesmente conversa sobre coisas mais banais ou sobre as regras ou junto às regras, usa a estrutura sem abandonar a estrutura, sem sair da zona de conforto para quebrar as zonas de conforto que são confortáveis de serem quebradas. O que é o que a maioria das pessoas fazem? Principalmente as pessoas inteligentes, porque elas precisam de uma segurança e uma estabilidade epistêmica para quebrar alguma coisa posteriormente. Esse vídeo está longo já, eu sei que falo demais. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês leiam o conto e façam encomendas e vamos em frente tentando. Bem, por enquanto o canal é pequeno, pouquíssimas pessoas podem ver esse vídeo, mas é uma coisa interessante de se ver posteriormente, talvez, né? E está aí na internet para quando for possível manter essa... Voltar, né? A linha de pensamento voltar a esse debate e é isso aí, pessoas. Não vou ficar me enrolando aqui no finzinho. Até mais para vocês. Bom.